Para o Legend Boy enfiar a cabeça no cú do pai desse gajo que estava a falar, pá. Tá bem? Diz aí. E depois aproveita e diz ao Legend Boy para ir chitar para a puta da mãe dele, desse filho da puta. Agora vai. É chito olho? É, não viste? Então fez um vídeo chitar no YouTube, mano. Mas já sei esse. E o NABU ficou chateado, levou até a capa e quicou o Caveman. O Caveman foi quicado e já não vai jogar mais na equipa do NABU. Mô puto o Adley bem tentou, mas foi impossível ler. O Otis tá contente, o Amp mais contente está. E agora tá muito triste, o Mô puto o Caveman está sem equipa. Vai se ligar ao PUBGzinho, mas quem vê é mau, ninguém o pega. Mô puto.